Murilo Pereira Com certeza, e olha só, você que está acompanhando a gente pelo Aratuom, além dessa sujeira toda, vários animais vieram parar aqui na casa. Olha aqui, a gente está vendo aqui uma tartaruga, que não é uma... Aquelas tartarugas que a gente costuma ver nas casas, chamadas de cagado. E olha só, gente, ali uma cobra. A equipe dos zoonoses precisa ser acionada para retirar ela. Por meio do Aratuom. Olha o que restou, gente, das casas aqui na região da Bananeira, em Itabuna, sul do estado. Muita lama, os moradores colocando para fora de casa o que sobrou, que não deu para salvar. Olha lá, olha aí. E a preocupação é com o mais furto. Olha aí a situação aqui, os móveis ali nas ruas. Essa casa aqui completamente devastada. Essa daqui, olha só, só os escombros ali dentro.